2020 não foi um ano fácil, sobretudo para a economia. Apesar dos desempregos e da queda da produtividade em diversos segmentos, o setor de transporte rodoviário de carga fechou o ano em alta no número de contratações. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgado pelo Painel do Emprego no Transporte da Conferência Nacional do Transporte, CNT, mostram que 467.666 postos de trabalho foram abertos em 2020, enquanto 415.783 foram fechados, um saldo positivo de 51.883 empregos. De acordo com empresários do setor, as pessoas passaram a fazer compras online de forma mais intensa durante a pandemia, e isso acarretou no aumento da frota terrestre para entrega de cargas. Esse aumento, consequentemente, demandou aumento de mão de obra e de contratações. A Confederação Nacional do Transporte projeta alta no setor para 2021, e uma recuperação dos efeitos da pandemia, tendo em vista alta no número positivo de empregos. A Confederação Nacional do Muy Pérloca